Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Me solta porra Deixa eu dançar Ai, me solta porra Ai, me solta porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que teu ouro falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sub é aonde tu regola Sabe aonde voce ta? É no bairro da caigola aaaaaaai me solta! me solta! me solta! me solta! me solta! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caigola Ai, me solta Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Ai, me solta, porra Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Calma aí, sai, me solta, porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouvo falar Aonde tu senta, aonde tu desce É onde tu suba, é onde tu regola Sabe aonde você tá? É no baile da caidola Me solta, porra! Me solta, porra! Obrigado.